Pessoal, o Fux, presidente do STF, apresentou uma solução para o problema dos precatórios que pode fazer até a necessidade da PEC dos precatórios desaparecer. Olha que coisa interessante, hein? Essa notícia é boa por pelo menos três aspectos. Vamos entender. Essa notícia foi sugerida por colonoscopia via impostos de dividendos. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem que está rolando uma grande discussão com relação a precatórios, né? A PEC dos precatórios. O que é precatório? Quando você entra com uma ação, por exemplo, o governo cobrou imposto demais de você ou cobrou uma multa que está errada, não sei o que lá, você entra na justiça e o governo tem que te pagar aquilo, né? Ele fez errado com você, ele tem que te pagar. Ele tem que pagar indenização para pessoas, enfim, isso é muito comum. Essa dívida, esse dinheiro que o governo tem que te pagar, ele não te paga. Ele te dá um papelzinho dizendo, olha só, eu devo para você, devo, não nego, pago quando puder. É o que eles te dão, é isso que chama o precatório. Precatório é um papelzinho que diz exatamente isso. Olha só, o governo está me devendo não sei quantos, ok, fica sentado aí esperando que um dia o governo vai te pagar. Esse negócio do precatório é um absurdo, lógico, não preciso dizer, mas já foi muito pior, tá? Hoje em dia está melhor no Brasil. Alguns anos atrás, isso era uma coisa totalmente absurda, porque não havia uma fila, o executivo decidiu que ele pagava, que ele não pagava, era uma fonte de propina enorme, tinha um monte de gente que tinha, que o governo devia dinheiro em precatório, daí ele ia lá e fazia, pagava alguém para alguém botar ali o precatório dele para ser pago pelo governo, era uma festa esse troço. Hoje em dia tem uma fila de precatório para pagar. Precatórios alimentares, que eles chamam que é valores abaixo de um determinado limite, são pagos imediatamente, imediatamente entenda em 3 a 6 meses, tá? Nada é rápido, nada é imediato no judiciário, mas é pago imediatamente. 6 meses no judiciário é imediatamente, entenda isso. Agora, os que são acima de R$ 66 mil, aí entra na fila, aí tem um monte de critério, não sei o que lá, então tem toda uma coisa de pagamento de precatório. Aí qual que é o problema que está acontecendo? O que está acontecendo é que a justiça determina anualmente um valor com base no orçamento anterior para pagamento de precatório. Então se o governo gastou X no ano de orçamento, tantos por cento ele tem que pagar de precatório no ano seguinte. E o que acontece? Como os orçamentos de 2021 e 2020, por conta da pandemia, foram muito altos, vai acabar o volume de precatórios a ser pago no ano de 2022, seria muito grande. E isso inviabilizaria o orçamento da União. Não só o Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família novo lá do Bolsonaro, seria inviabilizado, como na verdade um monte de coisa. Não teria dinheiro para nada, porque estava se imaginando uma pancada de 89 bilhões de precatórios previstos para pagamento no ano que vem. Tanto que o Paulo Guedes enviou uma PEC ao Congresso dizendo justamente que precisaria parcelar isso daí, precisaria fazer alguma coisa para não passar esse tipo de coisa. Essa PEC é muito ruim por vários aspectos, porque veja, se o governo está devendo esse dinheiro, o governo tinha que pagar para essas pessoas. Isso é o correto. Isso é o correto de fazer, pagar o precatório. Por outro lado, realmente, você deixa o governo sem dinheiro nenhum, o que politicamente era muito ruim para o Bolsonaro. O que ele ia acabar fazendo... Aí já tinha gente conversando que, ah, não, precatório sai fora do teto de gastos e coisa e tal. Ah, não, vamos fazer não sei o que lá. Todas as soluções que tinham eram ruins. Agora, o Fux apresentou uma outra solução que seria feita pelo próprio judiciário. O próprio judiciário é quem controla os precatórios. O dinheiro vem da União, mas quem define como é feito o precatório, que precatórios vão ser pagos no ano seguinte, é o judiciário. E aí, o que o Fux sugeriu? Seria criada uma mera resolução do CNJ aplicando um teto de gastos do precatório. Ou seja, da mesma forma que o teto de gastos que existe hoje no governo federal não pode gastar mais do que o orçamento do ano passado aplicado à inflação, não sei o que lá. O teto de gastos foi rompido em 2020 e 2021 por conta da pandemia, mas a lei continua a valer, deve continuar a voltar a valer a partir de 2022. E a ideia dele, então, para evitar que isso impacte também no precatório, eles vão fazer também um teto de gastos do precatório. Ou seja, da mesma forma que o orçamento da União só pode crescer o valor mais a inflação, o último orçamento mais a inflação, o pagamento de precatório seguiria a mesma lógica. Então, assim, não é muito diferente da PEC que o Paulo Guedes está querendo propor, mas é uma solução bem mais simples de ser feita, bem mais simples de ser implementada. Se o Fux conseguir implementar esse tipo de coisa, seria ótimo para todo mundo. Ótimo para três coisas, três motivos, essa notícia é boa. Primeiro motivo que ela é boa, primeiro porque ela evita a PEC, ou seja, a PEC mudaria a Constituição e estaria sacramentada a diminuição no pagamento do precatório daqui para todos sempre. Veja, eu acho que o precatório tem que pagar. Do ponto de vista libertário, meu amigo, o governo não tem que ficar com dinheiro nenhum, não. Se tem uma brecha para o pessoal tirar dinheiro do governo, tem que tirar mesmo, o governo tem que pagar precatório. Então, se fosse uma PEC, tornaria isso muito mais difícil. Sendo uma resolução do CNJ, é uma solução pelo menos mais paliativa, mais fácil de se alterar no futuro, se tiver ambiente para isso. Porque o fato é, se não tiver a decisão do CNJ, o que vai acontecer vai ser a PEC. Então, assim, você está entre duas soluções ruins, uma delas é menos ruim do que a outra. Há outro problema que esse negócio resolve. Você tira mais uma reforma do judiciário, porque o judiciário está com um monte de reforma do governo, algumas reformas muito importantes, administrativa, não sei o que lá, e tirando essa reforma da PEC dos precatórios, que é uma PEC, é grande, tem que ser votada duas vezes, duas votações na Câmara, duas no Senado, e isso libera a pauta para outras coisas mais significativas. Muito embora isso aí não seja uma notícia boa do ponto de vista libertário, é de se imaginar que é uma notícia melhor do que, bom, pelo menos para os estatistas, é uma notícia melhor essa. Pois bem, terceiro ponto, mostra o que eu falei, a negociação acontecendo. O pessoal está conversando, o pessoal quer sair do outro lado, vai ter STF ajudando o governo, vai ter governo ajudando a STF, ok, o Bolsonaro já desistiu de mandar o impeachment do Barroso, ok, acabou esse negócio, teve a briga, foi importante, como eu falei, o Bolsonaro estava se sentindo ameaçado de ter alguém ameaçar prender filho dele, ou fazer uma denúncia contra ele, ou coisa que tal, ele fez essa coisa toda, bateu no STF, no ponto que dói no STF, que é na urna eletrônica, mas parou por aí, era só mesmo para garantir esse equilíbrio de forças aí. Continua sendo muito importante a manifestação do dia 7, lógico, porque isso vai dar força para o governo, vai evitar que você tenha uma volta dos socialistas aí com muita vontade ao poder, vamos torcer por isso, mas enfim, o fato é que, como eu falei para vocês desde o início, o resultado desse troço todo vai ser conversa, e conversa pode ser positiva. Agora, eu vou fazer uma alerta para vocês também, repara que isso daqui está saindo na Folha de São Paulo, o que vai acontecer imediatamente, neste momento, vai começar o pessoal a pressionar o FUCS contra essa medida. Lógico, PSDB, PMDB não estão satisfeitos com o que está acontecendo, eles querem que o governo quebre, eles querem que o governo não tenha dinheiro, que não tenha nada, e coisa e tal, então eles vão pressionar o FUCS contra isso. O Paulo Guedes, muito espertamente, já botou tudo como se essa solução não existisse. Continua a PEC sendo negociada no Congresso, continua o orçamento considerando 89 bilhões de reais para o ano que vem precatórios, continua tudo normal. Se vier essa solução do FUCS, eles tiram isso tudo, mudam tudo e vão para a solução normal. Não tenha dúvida que o FUCS vai ser pressionado, a questão toda é o quanto ele está disposto a agir para ter a paz, para acabar com essa briga entre Executivo e STF, porque esse tipo de coisa é um sinal de paz também, é uma coisa que, olha só, está ajudando o Bolsonaro em última análise. Bom, do ponto de vista libertário, como eu falei, tem algumas coisas boas aí, você não congela para sempre o pagamento de precatórios, você evita uma ruptura institucional que estava se caminhando para isso, com essa briga maluca dos caras aí. Então, essas duas coisas são positivas. A questão de facilitar a tramitação de coisas no Congresso é positiva mais para os estatistas, para a gente não faz muita diferença esse tipo de coisa. Mas tem um outro aspecto aqui que é importante de ressaltar nesse negócio que é extremamente negativo, que é o Auxílio Brasil. A essa altura do campeonato, Auxílio Brasil já está certo, não é o que eu estou falando, não tem como evitar esse tipo de coisa. Mas o Auxílio Brasil é uma coisa ruim, porque ele aumenta o Bolsa Família. Repara o precedente que isso estabelece. Tinha um governo de esquerda, o governo de direita entrou, aumentou o Bolsa Família. Que estranho isso. O próximo governo que entrar vai se sentir tentado a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque dá popularidade. Cada vez mais você vai ter mais gente vivendo de dinheiro do governo. E isso é uma estratégia significativa do governo, porque ele sabe que se a pessoa está vivendo de dinheiro do governo, ela não vai querer ser contra o governo. Não tem porquê. Então é uma forma dele ganhar esse pessoal. É o que está fazendo o governo americano também. Mas isso é uma coisa ruim. Por quê? E inefetiva no longo prazo. Por quê? Porque a verdade é que jogar esse dinheiro todo no mercado, ainda mais numa situação em que governadores e prefeitos proibiram as pessoas de trabalhar por tanto tempo, fatalmente vai causar inflação. É o que a gente está vendo por aí. Inflação é o quê? É o governo, o dinheiro estatal, valendo menos. Então as pessoas vão estar ganhando Bolsa Família, vão estar ganhando isso, vão estar ganhando aquilo, mas o dinheiro está valendo cada vez menos. É isso que vai ser o fim do Estado. Essas pessoas vão continuar dependendo do Estado? Vão, até elas perceberem que aquela ajuda do Estado meio que não está mais servindo pra nada. Vamos ver por quanto tempo dura essa estratégia. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.